Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, exatamente, temos aí notícias capiciosas, exatamente meus amigos. Resident Evil 4 recebeu atualização importante que melhorou gráficos do jogo em alguns consoles. Mas, essa atualização também é muito polêmica, já que piorou os gráficos em outros consoles. Você deve estar se perguntando, como que isso é possível né Cardia? Bem, vamos falar a respeito do tema, já que está sendo muito debatido. Tem gente comemorando, tem gente muito feliz, e eu acho que as pessoas que estão com o jogo melhor, tem que ficar feliz mesmo. Já que, nos consoles, o jogo estava sendo um pouco criticado desde o seu lançamento comparado aos PCs. Mas, quem está em outros consoles, está bem pistola e vamos falar a respeito disso tudo aí. Então, caso queira saber a respeito disso, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem troca vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, exatamente. Uma atualização muito importante, trouxe aí melhorias para o Resident Evil 4 nos consoles Playstation 4 e Playstation 5. Exatamente né? Problemas de renderização de mapa e iluminação foram corrigidos. A tendência também é que você tenha outras melhorias no PS4, como redução de queda de FPS, uma taxa mais estável de FPS. E, inclusive, diz, né, no caso, na própria Eurogamer via Capcom, né, que o update traz correções em falhas para otimizar a qualidade gráfica do game. Com isso, os jogadores não devem enfrentar novas inconsistências de renderização diárias, perdas de taxa de quadro, shuttering e outras coisas. Além do mais, a editora revelou que ajustes de nitidez foram aplicados em inúmeros cenários de Resident Evil 4. Assim, a exploração durante o gameplay deve fluir mais naturalmente, sem grandes erros em texturas, descompensadas ou de lentidão para o descarregamento de mapas. Caramba, meus amigos, que coisa boa, que notícia espetacular, né? A gente tem então várias e várias melhorias, várias e várias features do jogão da Capcom aí, fazendo com que ele se torne ainda melhor, correto? Hum, aí que tá, né? No Playstation, a galera tá reinando e ficando feliz. Porque a grande questão é que tal atualização piorou o jogo em geral, né, no Xbox Series X e Series S, né? O update, é claro, melhorou algumas coisas também, mas ele acabou piorando a qualidade de imagem nos consoles da Microsoft, né? Ainda no dia que houve a atualização, foi percebido, né, que a gente teria então algumas melhorias em questão de zona morta nos controles do Xbox, exatamente. Porque pra quem não sabe, a gente tinha uma zona morta nos controles do Xbox que prejudicava um pouco a gameplay do usuário. Porém, meus amigos, o que foi notado é que com a atualização mais recente, o jogo piora e está mais desfocado em todos os modos, exatamente. Independente do modo de gameplay que você escolha, ele está mais borrado. Seja no modo resolução, seja no modo performance. O Xbox agora também sofre de reserrilhado e shimmering, exatamente. Que não era um problema antes. E a versão de PS5, conforme foi dito, né, que tinha esses problemas, né, alguns problemas sobre justamente o shimmering e o serrilhado, agora ele não tem e está mais nítido. Aí, meus amigos, veio a treta, né, porque basicamente o update que foi lançado, aí, ele fez com que o console PS5, PS4 rodasse o jogo melhor, mas a galerinha do chiboquinha está com um jogo sofrível. Eu, infelizmente, não tenho o Resident Evil 4 Remake no meu Xbox Series X, nem no meu Xbox Series S, eu não tenho jogo nele. É até uma coisa que talvez eu faça, né, mas geralmente quando eu compro um game que eu já tenho no Playstation e tudo mais, ou eu já tenho no Xbox, aí eu compro no Playstation, eu compro a mídia física, saca? Eu não gosto muito de ficar comprando mídia digital, porque eu não faço. Por quê, né, eu já tenho mídia digital no PS4, eu já tenho a mídia digital, no PS4, PS5, eu já tenho a mídia física de PS5. Aí eu vou comprar mídia digital de Xbox, somente se vocês pedirem pra mim pra eu trazer alguma análise mais profunda, aí eu faria isso, mas ninguém me pediu também. Mas o que eu tô falando parece que tá sendo um grande, grande, grande fator de reclamação. No Reddit e em outras páginas focadas somente no Resident Evil, e inclusive na página do próprio Xbox, a gente pode perceber várias e várias pessoas reclamando do tema. O canal... O canal não. O site Adrenaline, que pra mim é uma das melhores fontes em questão de hardware, quando fala de gráficos, quando fala de resolução e tudo mais, ele trouxe sim informações que são no mínimo desagradáveis, falando que a taxa de quadros piorou drasticamente no Xbox. E cara, a notícia que eu tinha é que no Xbox tava rodando melhor que no Playstation. PC soberano, rodando melhor que todo mundo, ok, show. Inclusive talvez esse sim eu venha comprar pra jogar um pouquinho no teclado e mouse, né? E aí, Xbox tava ali atrás, ele tava, parece que melhor que no PS5, não sei se era por causa do PS4, aí a versão de PS5 deu uma capengada, papapá. E aí a versão de PS5 depois da de PS4. Eu cheguei a testar sim a demo, né, no Xbox Series X, Series S, no PS5, e eu achei que na demo não tinha grande diferença de nenhum pro outro, sabe? Mas eu gostaria realmente de ver no game inteiro, nas partes de maior ação, nas partes que tivesse maior super da lotação de inimigos, nas partes que tivesse mais chamas e tudo mais. Infelizmente eu não tive esse privilégio. Então, é engraçado, né? Resident Evil 4 Remake foi um dos poucos jogos que a gente teve nos últimos meses lançados, que foi meio que comemorado como ótimo lançamento em todas as plataformas, né? O jogo tava bem otimizado, taxa de quadros, os gráficos, tudo isso tava muito bom. E agora, com a atualização, ele começa a piorar. Lembrando, é claro, que no PS5 e no PS4 a gente teve reclamações, né, menos no PS5 e mais no PS4, mas a gente teve reclamações desde o começo, desde o lançamento. Mas agora eu vou dar só uma opiniãozinha aqui, caras. É claro que é chato você tá jogando um game e aí você notar qual que é piora, com certeza. Só que, caras, eu vi muita reclamação no PS5 que, velho, tu tem que tá com o oclinho do Vegeta, tu tem que tá com o scooter do Vegeta pra ficar vendo tanta coisa que esse povo vê. Eu não consigo ver, eu devo ser muito bobo e talvez eu tivesse que jogar em TV de 1080, porque eu fico olhando essas coisas e eu acho que o game tá lindo, cara, eu acho que o game tá lindo. Ah, mas, cara, o PC tá mais lindo ainda. É claro, porque tu tem um PC de 15 mil reais, porra. Aí vai tá mais lindo. Ah, mas o meu PC com uma 6.600 XT já tá mais bonito. Ok, nesse jogo o game tá mais otimizado pra PC. Que bom, né? Porque todos os últimos jogos que estavam saindo, tava bem mal otimizado pra PC. E agora saiu um que tá bem otimizado pra PC. Então, que bom, que bom. Entendeu? Eu achava que o jogo já tava perfeito no PS5. Então, tem que ver, realmente, se com essa atualização o jogo se tornou injogável no Xbox, igual tem gente que tá aparecendo e tá reclamando desse jeito. Porque os caras tão reclamando tanto, ai, o jogo tá cagado, o jogo tá cagado, o jogo tem que melhorar. Ai, tá cagado, 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 tá cagado. E a real é que nem no PS5 tava cagado. No PS4 ele tava com um problema muito grave. Eu testei pra vocês, pra falar pra vocês, né? Eu achei desagradável quando você entra no escopo da mira, né? Você tenta dar um zoom e trava tudo. Mas no Xbox Series, pelo que eu me lembro, não tinha esse problema, né? Não escutei ninguém falando e até agora também, pelo menos esse problema da mira e tudo mais, que pra mim era o mais desagradável, ele não está lá. O que está é realmente, parece que os gráficos estão mais borrados e, claro, parece que tem uma taxa de FPS um pouco mais baixa do que tinha antes. Vamos esperar, é claro, para Capcom, né? Corrigir isso rápido, que pra mim é palhaçada, né, Capcom? Tu não consegue lançar uma versão do jogo que deixe otimizado no PS5, otimizado no Xbox e otimizado no PS4 e otimizado no PC? Pô, se você vai lá e corrige o problema do PS5, tu vai lá e estraga do Xbox? Tu corrige do Xbox e vai estragar do PS5, do PS4 e do PC? Isso daí pra mim é palhaçada, né? Então, bora trabalhar. O jogo tá lindo, o jogo tá perfeito, tá muito gostoso de jogar, mas também não tem que ficar estragando a experiência do usuário depois do lançamento. Tá beleza? Bom, amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessa notícia. Vocês estão no Xbox? Vocês notaram que o seu jogo piorou? Realmente a taxa de quadros caiu? E quero saber também a respeito da galera que está no maravilhoso PS4 e no maravilhoso PS5. O jogo tá melhor agora pra vocês? Bem, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou pra gangue, aquele abraço e fui! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.